Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui novamente agora com o oitavo episódio da websérie O Mundo Empreendedor, Expedição Israel. Estamos aqui toda quinta, uma e meia, sempre com um convidado de peso, falando sobre os assuntos mais relevantes no ambiente de inovação e empreendedorismo aqui em Israel, um dos maiores polos tecnológicos do mundo. Eu sou Daniel Scava, CEO da EBI Tech, que tem aproximado esse rico ecossistema de inovação de Israel do público brasileiro. Já estou em Israel há 30 anos, vivenciando inovação e tecnologia em todas as suas cores, na faculdade, no exército, em multinacionais e também como empreendedor. E agora estou aqui com vocês mergulhando nesse mundo de inovação e empreendedorismo. Como sempre, antes de chamar nosso convidado especial, eu gostaria de chamar a nossa Bárbara para passar uns recados. Oi Bárbara, tudo bem? Olá pessoal, tudo ótimo? E claro que eu vim trazer também alguns conteúdos extras para vocês. Se vocês acessarem o nosso manual de bordo, que o link está aqui embaixo, vocês vão ter acesso também. Além de todos os episódios que a gente já falou aqui até agora, também você terá acesso a dois artigos. Um deles fala sobre como surgiu o empreendedorismo e seis formas de ser um empreendedor. E o outro fala sobre o que é e como funciona o empreendedorismo 4.0. Então é uma forma de vocês continuarem buscando os conhecimentos nesse mundo empreendedor tão vasto que a gente vê por aqui. Além disso, convidar vocês também a participarem do nosso insight premiado. Para quem não sabe o que é, durante o nosso encontro a gente vai ter vários insights legais que os nossos convidados e o host aqui vão estar falando com a gente. E você vai tirar um print desse momento da tela. Nesse momento, você posta ali no seu Instagram Stories, marca arroba grupo 8, coloca qual foi o insight mágico ali que te deixou louco para poder querer saber mais sobre esse conteúdo. posta e a partir disso você já vai estar participando e pode ganhar um kit 8 ou um livro de Excel da nossa editora. Então assim, oportunidade não falta, né gente? Bora lá que hoje tem muito conteúdo e eu não vou ficar aqui mais atrasando esse conteúdo maravilhoso de vocês. Vamos lá, Daniel. Maravilha, Bárbara. Obrigado. E agora, pessoal, eu gostaria de convidar Benny Rubinstein para uma conversa sobre os segredos para ser um empreendedor de sucesso a nível internacional. Olá, Benny. Tudo bem? Obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado a você pelo convite. Sempre bom revê-lo. Maravilha, Benny. Obrigadíssimo. Como revê-lo, vocês podem ver, Benny é um grande amigo além dessa figura excepcional. E Benny, pessoal, é um engenheiro de computação pela PUC no Rio de Janeiro. Ele atuou com mais de três anos como executivo comercial na Microsoft. E ele foi uma figura muito importante nos primeiros passos da penetração da plataforma Ajuri no mercado. Ele foi com o fundador da Acelera Partners, também conhecida como Microsoft Ventures. E hoje ele atua em diversos conselhos consultivos, em startups de inteligência artificial, de saúde, também em corporações e fundos de investimento aqui em Israel, aí no Brasil e em diversos outros países. Benny, eu quero já começar com você, porque ouvimos aqui sua incrível jornada de negócios no mundo inteiro. Eu queria que você contasse para a gente quais foram os motivos que incentivaram a você seguir esses caminhos de empreendedorismo e como você adquiriu todas essas suas experiências, todas essas competências para seguir esse caminho. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelos elogios. Eu vou contar rapidamente um pouco a minha jornada, mais especialmente o que motivou e o que eu aprendi. Basicamente, eu não venho de uma família de empreendedores. Eu não tenho grandes exemplos em casa. Meu pai é médico, minha mãe é professora, profissões lindas. Meu sonho era ser médico. Meu sonho era ser médico, salvar vidas. E descobri que eu desmaiava quando via sangue. Então, foi o meu primeiro fator limitante. Provavelmente, não um bom começo para uma carreira em medicina. O sonho não acabou. Tomei outros caminhos. Enfim, fui enviesando pelo lado tecnológico. Sempre gostei, admirei cientistas. Li a biografia de Einstein, de Bill Gates, de Stephen Hawking. Disse, quem sabe, algum dia eu vou ser... Não como eles, mas vou entrar nessa jornada. Encurtando a história, muitos, muitos anos depois, eu saí do Brasil para fazer meu MBA. Eu fui para Wharton, fiquei em Filadélfia há dois anos. E tive a proposta de ir para a Microsoft, em 2001. Enfim, encurtando a história. Fiz uma carreira que não diria que inicialmente começou como uma carreira de empreendedor. Obviamente, uma carreira corporativa. Eventualmente, eu acredito muito no emprego. A gente diz, acorde me chamar. Algumas coisas a gente planeja, mas acontece cientificação. Estava sentado no meu escritório. Já estava na Microsoft há sete anos, oito anos. Uma carreira muito interessante. E com aquela possibilidade de vou empreender. Como é que eu faço para sair daqui para uma startup e tal. Quando eu abro o site de RH da Microsoft interno e vejo uma proposta para trabalhar no Microsoft Research. Uma vaga na área de saúde, que era o que eu sempre sonhei. E com as qualificações que eu tinha desenvolvido de business, de product management, enfim, vários outros fatores. A única coisa que eu não tinha era o décimo requisito. Que era dez anos de experiência na área de healthcare. Quando eu fui para a entrevista, eu fui com o famoso Rutzpah. Eu não sabia o que era Rutzpah. E falei, eu vou nessa entrevista. E tal. E estava tendo um bem maravilhoso. E quando chegou lá, o check, 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 check the box. Chegou no futebol, meu futuro chefe perguntou. E vem cá, Bênia. Puxa, está indo bem aqui. Quantos anos que você tem de healthcare e experiência? Eu falei, nenhum. E aí houve um silêncio. Parecia que era uma piada. Ele disse, não, mas... Nenhuma. Se eu tivesse dez anos já de healthcare, eu não estaria aqui. Eu estou querendo aprender uma coisa nova. Estou querendo tomar um pouco de risco. Eu quero aprender. Mas eu acho que se eu trouxer os outros nove requisitos, eu posso aprender healthcare. E foi assim que eu comecei a ser jornada de empreendedor dentro da Microsoft. Não, que legal. E você mencionou esse termo Rutzpah. E acho que nos nossos episódios aqui, acho que praticamente todas as pessoas que passaram por aqui mencionaram Rutzpah como um dos elementos importantes aqui do sucesso, do empreendedorismo aqui em Israel, do sucesso de Israel. Então, só para relembrar aqui para o pessoal que Rutzpah é talvez uma palavra que fale um pouco do atrevimento, do que eu posso tudo, do que não existem barreiras pela minha frente que eu não possa passar. E nós todos sabemos que é um elemento importantíssimo para o empreendedor, que é sou mais eu. Então, parabéns aí para o seu caminho, para esse início e, de fato, voltando aí para o que você gostaria que é atuar na área de saúde, mesmo que por outros lugares e não menos importantes. Então, você podia contar um pouquinho dos marcos? Porque a gente sabe que uma trajetória de um empreendedor passa por... Você vai por vários obstáculos pelo caminho, erros, acertos, vitórias, derrotas. Então, você podia contar um pouquinho dos marcos dessa sua trajetória? Você já tocou em alguns pontos aí. Mas hoje você, acho que acredita, um difusor dessa ideia de inovação, de empreendedorismo. Então, conta um pouco dos marcos e como é que você vê a sua posição como um difusor desse conceito? Excelente pergunta, Daniel. Eu vou tocar alguns assuntos, talvez, não que não sejam politicamente corretos, mas não são, talvez, o que a gente muito lê em mainstream sobre empreendedorismo. Resumindo, depois dessa minha jornada no Microsoft, eu tive a oportunidade de começar o grupo do Azul. Hoje, que é o carro-chefe da Microsoft, nós éramos seis funcionários. No grupo do Azul, nós montamos o primeiro modelo de venda. Como fazer o primeiro POC com um cliente por 50 mil dólares? Então, realmente, eu comecei a empreender dentro ainda de uma corporação, que já é um primeiro mito que a gente precisa quebrar, empreender. Empreender não necessariamente significa estar em uma startup, não significa só... Você pode empreender em corporações, obviamente, com coisas distintas. Mas, pela sua pergunta, o que foram os grandes marcos? Eu acho que, só um passo para trás, é muito importante a gente entender que existe o que se chama hoje empreendedorismo de palco. Existe muito shows e apresentações e tal. E existe muito o fazer acontecer. E eu acho que o essencial, para quase primavera, mas especialmente para empreender, é a gente realmente ter um propósito. Às vezes a gente faz as coisas porque está na moda, porque eu cansei do meu chefe, porque eu quero não ter chefe. Enfim, por várias razões. Porque é cool. Mas, assim, por que você quer empreender? Eu acho que é uma pergunta que a gente já teve essa aí, talvez, no seu escritório ou na cerveja, a gente já teve essa conversa. Mas, eu acho que é importante as pessoas realmente pararem para pensar, mas é tudo na vida, né? Casar, empreender, enfim. Por que você quer, exatamente? E a gente tem que saber se são as razões corretas, né? Empreender não é para todo mundo. Empreender, você sabe que eu sou apaixonado por isso, mas, te digo a verdade, nos meus primeiros anos de carreira, não era o meu perfil, uma coisa que eu tive que, aos poucos, evoluir quem eu era e o que eu queria fazer no mundo para mudar. E outro conceito aqui, é um termo em hebraico que você também conhece, eu acho que tem um aspecto de tikkun olam. O tikkun olam é um preceito que a gente acredita de transformar o mundo, melhorar o mundo, né? Eu acredito, tem uma visão um pouco mais espiritual, que a gente está aqui não só para ganhar dinheiro, não só para sair na capa da revista, a gente está aqui para melhorar o mundo, deixar um legado. E eu achei que, com todo o respeito a grandes corporações, eu devo quase tudo que eu aprendi a Microsoft, eu acho que quando a gente empreende, a gente faz um statement de, ok, agora eu não sou o funcionário da Intel, eu não sou o funcionário da Intel, agora eu sou o Beni, agora eu sou o Daniel, como é que eu vou fazer as coisas acontecer, sem aquele crachá, sem aquele cartão, sem aquele logo? Eu acho que é um momento, é quase que um take a breath and jump, né? Você tem que respirar fundo e dizer, eu vou, não tenho a menor ideia se vai dar certo, não sei exatamente como que vai acontecer, mas é o que você falou da Rússia, vai acontecer, pode demorar mais, pode ser mais difícil, pode ser um caminho mais reto ou mais tortuoso, mas vai acontecer, a questão é o como. Eu acho que esse é um dos primeiros grandes ensinamentos, acho que quem nunca cometeu erros, não tem perfil empreendedor, acho que todo mundo, o Bill Gates, era a pergunta-chave das entrevistas, quando ele entrevistava, ou foi sua maior faria? Ele está falando de CEOs, ele entrevistou ACOs, companhia de K&T, e o cara já estava para entrar, o Cine Vice Presidente, um menino resumido de 30 anos, e perguntou para um desses executivos, como foi a sua pior falha? E aí deu aquela resposta um pouco marota, não, não foi bem falha, mas ele tinha se desqualificado, o cara passando o processo inteiro, não serve para mim. Então, assim, eu acho que, como você falou, a primeira coisa é a gente pensar no propósito. Eu quero empreender, no meu caso, eu queria empreender, primeiro, por uma questão de crescimento pessoal, eu acho que eu cresci muito na minha carneira corporativa, e queria tentar ser CEO, tentar ser fundador, sentir aquela dor, não sabia se ia dar certo ou não, mas era um crescimento pessoal, como sair de casa, né? E a outra coisa, Microsoft era a minha casa, essa é a verdade. E a outra coisa é, é claro que a gente tem impacto trabalhando para a gente, mas como é que eu tenho impacto com a minha visão? Como é que eu trago, né, uma coisa, isso é um pouco artístico, como é que eu trago a minha visão, a minha percepção, o meu jeito de fazer essas coisas, que não necessariamente é melhor do que o jeito de qualquer outra pessoa, mas como é que eu ponho esse Benny ali, não o emblema da empresa? Como é que eu crio o meu logo, né? Como é que eu crio o meu branding? Acho que tinha muito dessa de se expressar, né? Eu, antes de querer ser médico, queria ser pianista e artista e músico, também não fiz, mas eu acho que é essa expressão da sua personalidade, das suas ambições, não só financeiras, mas de transformação, né? E, de novo, acho que essa é a palavra-chave, é a transformação. A gente, dentro de empresas grandes, a gente sabe, eu sou, digamos, advisor para algumas corporações de inovação, e a gente sente a dor, a gente vê empresas maravilhosas, super lucrativas, com um talento enorme, mas a dificuldade de inovar de uma maneira rápida, de uma maneira sustentável, é uma coisa que é inerente, né? Então, acho que é isso. Mas, você mencionou, Benny, eu queria explorar um ponto que você mencionou agora, você mencionou que, dentro da própria Microsoft, você já teve um certo empreendedorismo dentro da empresa, e eu também, na minha experiência pessoal, que eu trabalhei muitos anos na Intel, e eu sei que eu, muitas vezes, quando eu saí para empreender, muitas pessoas falaram, ah, mas, Daniel, você não tem experiência empreendedor. E aí, sim, eu sabia que eu tinha algumas experiências internas como empreendedor dentro da empresa, é óbvio que dentro do conforto, do salário de executivo, mas, por outro lado, ainda assim, o pensamento diferente, o empreender, o pensamento empreendedor. Eu queria que você explorasse um pouco mais o que significa empreender dentro de uma corporação. porque muita gente não quer empreender e fala, eu tenho que sair da minha empresa para isso. Então, conta um pouco sobre esse ponto. É, eu acho que, de novo, eu acho importantíssima essa pergunta, Daniel. E eu acho que a minha carreira, a Microsoft tem cento e tantos mil funcionários, eu não quero fazer nenhum claim que eu tenha alguma coisa única, mas, de fato, assim, de todos, por exemplo, da minha turma de Wharton, foram vários para a Microsoft, muito poucos tiveram a trajetória que eu tive. Alguns são muito mais sínios, até, do que eu era quando eu saí, porque fizeram uma carreira mais padrão. Um dos meus classmates, o Wharton, é um gerente geral, é o vice-presidente do Office, por exemplo, eu tenho um mega respeito, é um cara do ITA, sensacional, amigo pessoal, mas a gente tem perfis diferentes. Ele era um cara que trabalhou na ITC, em consultoria, enfim, teve a sua carreira excelente, mas numa questão estruturada. Office é um business que, vamos dizer, você não vai transformar em menos de 10 anos. E foi transformado em 10 anos. No meu caso, de novo, foi uma decisão, de novo, apesar de eu acreditar que muitas coisas a gente não controla, foi uma decisão muito deliberada, muito calculada, e com um pleno reconhecimento de que poderia dar um resultado muito menos espetacular do que eu acho que eu consegui atingir. Então, para ser bem muito específico. Quando eu entrei no Microsoft, a gente está numa era de, né, politicamente correto, etc., mas eu deliberadamente discriminei os grupos grandes da Microsoft. Não porque são ruins, porque não eram para mim. Então, eu falei, olha, naquela época, em 2001, quase todo o P&L da Microsoft era o Windows e Office. Eu falei, na minha entrevista, eu quero trabalhar em qualquer grupo do Microsoft, menos o Windows e Office. A gente fala assim, tá maluco? Todo mundo de Washington trabalha no Windows e Office, é onde está o business da empresa. Mas eu não quero, quero construir um novo business da empresa. Então, eu entrei na época, na época, é engraçado, definições de grandes corporações. Todos os grupos de menos de um bilhão de dólares de receita eram considerados grupos de incubação, grupos pequenos, etc. Então, eu fui, na época, para o Visual Studio. Ninguém sabia o que era o Visual Studio da minha turma de Washington. Quando eu fui para o Office, eu fiquei em Visual Studio. Então, é uma ferramenta para desenvolvedores e tal. Gerava, na época, 300 milhões de dólares para a Interprime. Claro que é dinheiro para os estudos, mas o Microsoft não era nada, era uma estratégia. Então, eu fui para aquele grupo. Falei, eu quero ser gerente para o Visual Studio. O que aquilo me deu? De novo, eu nem pensava em empreender, mas o que aquilo me deu de diferencial? Então, se eu fosse um produto plena do Office, eu estaria em um grupo de 35 pessoas definindo a feature número 57 do Processing Previse, versão 15, você sabe. Isso que pode ser fascinante. Eu falei, eu não consigo fazer isso, não é meu perfil. Então, me dá um produto que não funciona direito. Visual Studio era uma ótima ferramenta desenvolvedora na época, mas não tinha nenhum lifecycle tool. A gente usava a Rational Software para complementar, Version Control, Low Testing, as pessoas que são técnicas, muito ligadas ao que eu estou falando. Era simplesmente um developer elevado. E aí, eles falaram, Ben, não sei, cria um roadmap, a gente vai comprar a empresa, a gente vai construir, vai integrar. Como é que fica isso aí? Para onde vai esse business? Developer Tools também. Então, assim, eu entrei num ambiente um pouco menos estruturado. Quer dizer, eu era o único gerente de produto para o Visual Studio no ambiente Enterprise. Então, não que eu tivesse muita autoridade, mas o que eu dissesse era o que iria, ou não, se não fosse aceito, acontecer nos próximos cinco anos. Então, eu disse, eu jamais teria essa experiência num grupo como o Office ou o Windows, onde eu poderia ser promovido, às vezes até mais rápido, mas num ambiente estruturado. Então, essa foi a primeira decisão que eu fiz. Eu falei, eu só vou trabalhar em grupos pequenos. E eu, é outra decisão que eu fiz, apesar de que meus coaches falaram, se você quer virar gerente geral, uma experiência de rápido, é melhor você ficar muito tempo num grupo, você vira outro. Eu falei, não, no primeiro ano, eu não sei nada, no segundo ano, eu estou ficando bom, no terceiro ano, eu estou virando piloto automático. Então, eu quero ir embora e para um outro grupo aprender outras coisas. Eles falaram, você está vendo que no quarto ano você ia ganhar uma promoção? Não tem problema, eu ganho a promoção dois anos depois. E isso foi, de novo, uma coisa consciente. Alguns amigos me falaram, bem, mas eu comprei um Audi TT, você está andando de Nissan. Não tem problema, eu estou aprendendo. Isso é o fogo do empreendedor. Ok, isso eu já fiz, agora o próximo. Exato. Então, se você olhar o meu CV, eu fiquei três anos na Microsoft, e ainda é meu segundo shift aqui em Israel. Mas o primeiro shift foram 13 anos, só que se você olhar os 13 anos, vai ser louco, como é que você fica três anos em uma empresa? Eu falei, nesses três anos, eu tive no mínimo quatro ou cinco empresas, a média de dois anos e meio por emprego. Então, teoricamente, eu tenho gente que você é louco de ficar 15 anos em uma empresa, e tem gente que fala, você fica jump all the time, você teve cinco roles. Não era por coincidência. Bem, nada como a gente falar de inovação, tecnologia, e aí, de repente, as conexões caem, você tem que passar do computador para o telefone, mas é isso mesmo. Mas, do outro lado, a gente está falando de empreendedorismo que você tem que seguir com o que tem. Com certeza. Não, maravilha. Beninho, eu queria agora explorar uma outra experiência forte que você tem com esse mundo de venture capital, de investimento, e só para relembrar o nosso público, que a gente comentou isso em algumas outras lives, aqui em Israel, ano passado, tivemos um recorde histórico de 10 bilhões de dólares de investimento em venture capital, incluindo os corporate ventures, enquanto que o Brasil, um país de quase 20 vezes mais, ainda está marchando, teve 1 bilhão de dólares, e esse ano, a gente está vendo um ritmo ainda mais forte de aceleramento, de aceleração, tendo 5 bilhões no primeiro trimestre, quer dizer, quase uma média, o dobro do ano passado. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente o que é venture capital, o que é corporate venture, era a importância disso para os investidores, para as corporações, para os empreendedores, conta um pouquinho da sua experiência, por favor. Sim, eu vou contar um pouquinho da minha experiência, Daniel, eu acho que faz parte da trajetória empreendedora, como eu te falei, começando ali do Microsoft Research in Health para o Azure, eu acho que eu comecei a entender o que significava a palavra disrupção, como é que você, não é só disrupção tecnológica, é todo modelo de negócios, tudo você tem que botar de cabeça para baixo e repensar. Eu acho que a indústria de VC, a minha experiência, Daniel, foi que eu, obviamente, era um outsider, eu estava olhando de longe e quando a gente começou a identificar alguns desafios que a gente tinha mesmo dentro da Microsoft, a Microsoft, na época, estava começando a montar o que hoje é o M12, que é o Microsoft Ventures, que é o fundo mesmo. Eu trabalhava no que era, na época, o Microsoft Ventures, que não era um Ventures, era o Microsoft Accelerators, era sem equity. E uma das coisas que a gente entendeu, especialmente em mercados como o Brasil, existia um gap enorme, e a gente precisava fazer uma disrupção no próprio modelo de investimento. Porque você tinha, de um lado, empreendedores lá, cheios de paixão e sonhos e executando, com uma dificuldade enorme de ter os seus primeiros investimentos, seus primeiros 50, 100 mil, 500 mil, e, por outro lado, você tinha grandes fundos, inclusive alguns corporativos, como a Qualcomm Ventures, na outra ponta, dizendo, olha, nós somos uma corporação de alguns bi, eu não vou fazer um cheque de 50 mil reais, eu preciso investir alguns milhões. Então, a gente ficava ali no meio falando, esses caras têm dinheiro e não conseguem gastar ou não conseguem investir. Esses caras precisam de dinheiro e não conseguem porque ele tem que estar em um certo patamar e ele não está. Então, no final das contas, a gente chamava daquilo ali era um abismo, era um buraco negro. No meio era sugado, tanto os investidores como os... E a gente falou, a gente precisa criar algo aqui no meio. E foi exatamente esse modelo que a gente criou, que foi o meu primeiro projeto empreendedor fora da Microsoft. A gente criou esse conceito, a gente existia na época muitas aceleradoras no Brasil, existiam muitos fundos VCs, não tinha nada no meio. Você pulava de 50 mil para 500 mil de um dia para a noite, ou milhões. Daí, o que a gente criou foi esse conceito de pós-aceleração ou micro VC, que era uma espécie de pre-seed, que era um very early stage, mas que era um hands-on, quer dizer, não é só escrever o cheque e aguardar 10 anos para fazer o cash-out. É, vamos ajudar os empreendedores. Todo mundo fala que ajuda, mas às vezes o ajuda é, me manda um e-mail que eu tento te conectar e tal, e você sabe como é que é, não é a prioridade. A gente falou, a gente quer criar um modelo que nem é uma aceleradora padrão, nem é um VC padrão, está no meio. A gente vai dar mais dinheiro que uma aceleradora e vai ajudar mais do que um VC. então foi um modelo de muito trabalho duro, de muita inovação, tinha um pouco os benchmarks mundiais. A gente aprendeu muito com esse projeto, aliás, a Microsoft Vents, o M12, que foi criado depois disso, se beneficiou de alguns desses ensinamentos ou aprendizados. E eu acho que hoje é um fenômeno que a gente está vendo nesses bilhões que você mencionou, não tem só late stage mais, a gente tem muito mais gente querendo tomar risco, querendo escrever cheques menores, que é uma mudança muito, muito positiva, tanto para o mercado de investimento como para o mercado de startups. Não, que legal. Eu concordo. Escrever cheque grande acaba sendo a parte fácil desse investimento, esses cheques pequenos, quando o risco ainda é grande, mas você tocou num ponto muito importante, que o empreendedor, ok, precisa de dinheiro, sempre isso vai ser a verdade, do primeiro dia até a saída dele, mas em cada etapa dele ele precisa de todo um envelope de apoio, muitas vezes uma mentoria em processos de desenvolvimento, outras é para marketing, cada um, e saber ouvir o empreendedor e entender o que eles precisam acaba sendo uma arte, e eu sei que você tem feito isso de forma, tanto como dentro da Microsoft, na Microsoft Ventures, e hoje como consultor trazendo sua experiência aí para os empreendedores. Então, voltando para empreendedores, a gente está recebendo algumas perguntas do nosso público, e uma delas é, a gente fala de Israel, 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 e ele está perguntando se você vê diferença entre empreender no Brasil e em Israel. Conta um pouco da sua visão em relação a isso. É, são, quer dizer, empreender é empreender, mas é quase que um yin e yang, né, Daniel? A gente que está nessas duas pontas aí brasileiras, são muito complementares, mas são muito distintos, né? Eu, quando estive no Brasil a última vez, há uns dois anos, eu fiz uma entrevista com o pessoal da PUC do Rio que estão fazendo um projeto de empreendedores muito interessante, e a gente falou uma hora só sobre esse tópico, né? E o resumo dele é, eu diria assim, um dos aspectos mais óbvios, mas que não são, às vezes, tão evidentes, que o empreendedor do Brasil, por definição, ele não precisa ser global, ele não precisa se internacionalizar, ele não precisa falar inglês em tese, né? Então, muitas empresas no Brasil, de novo, voltando àquela questão inicial, sua primeira pergunta de hoje, para que você empreende? Ah, eu empreendo para ganhar X mil reais por mês. Bom, então, ok, essa não é a definição exata do empreendedorismo, mas muitas startups no Brasil podem se dar ao luxo de pagar, remunerar muito bem seus sócios, seus funcionários, pagar suas contas, ter um bom rendimento, podem ou não precisar de um VC, aliás, e não precisam necessariamente, às vezes a expansão é, poxa, vamos sair do Rio e São Paulo, vamos para o Sul, vamos para o Nordeste, né? Isso, às vezes, é uma coisa que eu acho que atrapalha, sob o ponto de vista empreendedorismo, ainda que financeiramente seja viável ter uma startup que cresça no Brasil. Aqui em Israel, como você sabe, é o contrário, né? Quer dizer, se você vai no seu primeiro coffee shop, para botar a primeira folha de guardanapo com a sua ideia, e você está desenvolvendo um produto para o mercado israelense, você sabe muito bem, acabou, não tem business, né? O business não é viável. O critério número um de um VC, apesar de ter dez coisas no mínimo que eles vão querer olhar, a primeira, a primeira, que é sine qua non, é qual é o market size? Ah, eu vou vender para nove milhões de pessoas aqui em Israel. Não tem business, não precisa continuar. é um bom business, talvez você consiga, um business do Falafel e tal, mas não é um projeto, digamos, de startups, de que escala, etc, etc, não é um projeto para VC, por exemplo. Então, eu acho que essa já é a primeira diferença, a gente aqui já sai, o que eu acho que é um ótimo, um ótimo problema que a gente tem, que você já tem que sair das suas zonas do conforto no primeiro dia, você já tem que saber falar outra língua, você já vai ter que saber entender como é que você vende para outros países, você vai ter que entender regulatório de outros países, quer dizer, uma lista enorme de obstáculos ou dificuldades que, como a gente sabe, são desafios que vão te ajudar a empreender e virar um melhor empreendedor, porque se você estiver na sua zona de conforto, por definição, você não está empreendendo. Não, é que ótimo. Interessante, que chegou uma outra pergunta que é muito relacionada com o que você acabou de falar e na nossa pergunta anterior dos Venture Capital, e a pergunta assim, eu como empreendedor, que dicas você me dá, ou que conselhos você pode me dar exatamente como eu posso acessar a um fundo de Venture Capital, eu como empreendedor, com a minha startup? O primeiro conselho que eu dou, Daniel, de novo, como ser um bom empreendedor, é entender por que você quer ser, por que você quer um VC, né? A pergunta não é por que você, como chegar ao VC, a pergunta inicial é, qual é a minha metodologia para ter funding? Todo mundo precisa de dinheiro, então qual é a sua metodologia para ter funding? VC é só uma das opções, não é para todo mundo, então o meu primeiro conselho é, que aliás eu tomei, porque eu não sabia nem o que era um VC há alguns anos atrás, é, entenda o mercado de VC, pesquise, faça o seu research, que tipo de VCs existem, o que eles querem, tem muitos artigos no Medium, aqui e ali, é bastante claro hoje, qual é o propósito de um VC, como eles operam, como que você faz um pitch espetacular, isso tudo existe hoje, conteúdo online, existe tudo isso. Então a primeira pergunta é você entender, o VC é para mim e a segunda pergunta é, se é para mim, é agora, é a mesma questão do Hiller, if not now, when, se for para, se não for para você, tem outros veículos, e se for para você, será que é esse o momento? Então eu acho que existem vários passos aí, porque aí na hora que você falou, esse é o momento, eu estou no momento certo de levantar VC para mim, aí a minha recomendação é muito simples, nem todo VC é igual, um dólar é um dólar, mas você não está indo em um banco buscar dinheiro, você está indo trazer um sócio, você está indo trazer a sua futura esposa, ou seu futuro marido, você vai estar em um conselho administrativo com essas pessoas, você vai estar lá no dia da alegria, no dia da tristeza, você vai estar lá celebrando uma rodada bem sucedida, você vai estar lá pensando como é que você vai demitir 10% dos seus funcionários, então é uma jornada, não é um cheque, eu acho que as pessoas às vezes perdem um pouquinho a perspectiva, preciso de dinheiro, ok, é um match de verdade, essas pessoas vão agregar valor à sua empresa, essas pessoas vão trabalhar bem com vocês, porque dinheiro você pode trazer de várias formas. Uau! Beni, muitíssimo obrigado, você trouxe um conhecimento para a gente, para mim, para o nosso público, que eu tenho certeza que todo mundo aqui desfrutou bastante dessa conversa, muitíssimo obrigado por ter compartilhado toda a sua rica experiência aqui com a gente, Beni. Daniel, um grande prazer, um abraço, obrigado a todos, e estamos sempre aqui, porque vocês precisarem. Maravilha, obrigadíssimo. E agora, pessoal, gostaria de convidar novamente a Bárbara e ouvir dela o que ela achou dessa aula que a gente teve com o Beni. Bárbara, o que você achou? Olha, simplesmente incrível, incrível mesmo, e o que eu achei mais interessante é que em todas as respostas dele, ele falou muito sobre o propósito, sobre a gente refletir, e não simplesmente sair, né, na carreira, querendo fazer várias coisas, implementando vários negócios, não, a gente tem que refletir também, pensar, olha, isso é para mim? Será que é isso que eu quero? Será que é isso que realmente eu preciso fazer nesse momento? E aí, ele repetiu isso também, falando sobre os VCs, né, então, ele falou, olha, será que esse é o momento para mim realmente investir nisso, fazer com que essa seja a atuação? E aí, se for, como que eu posso fazer isso, né, então, estudar aquele mercado, estudar como que funciona, como as pessoas implementam ali, no dia a dia, estudar um bom pitch, né, a gente fala muito sobre pitch também, então, achei muito interessante que tudo realmente começa com propósito, e a partir do momento que a gente já tem esse propósito, a gente parte para, de fato, entender o que é aquilo, estudar e fazer valer aquele conhecimento, então, achei muito interessante, assim, porque a conversa inteira, basicamente, foi por meio, assim, dessa via, então, muito legal. Concordo, um ponto muito, muito importante, é, por que eu estou fazendo isso? por que eu preciso do dinheiro dele? Por que eu estou seguindo por esse caminho? Por que esse mercado? Concordo plenamente que foi uma das marcas dessa conversa com o Beni e que aprendemos muito com ela. Então, eu espero que o nosso público tenha compartilhado, tenha curtido essa conversa incrível com o Beni, e, pessoal, na semana que vem, vamos ter mais um brasileiro com a gente, um brasileiro que tem, está empreendendo, e está marchando uma trilha de sucesso nesse ecossistema inovador de Israel. Vamos estar com a Mir Schuster, que é vice-presidente de desenvolvimento de negócios na Agritask, uma plataforma de gestão do agro, gerando um valor em mais de 50 países e tendo vocês, o Brasil, como seu principal mercado. Então, pessoal, não percam, nós vamos nos encontrar aqui mesmo. Abraço grande, até lá. E aí E aí